Bom dia, gente! Dá um bom dia aqui. Ei, essa mão tá gostosa? Tá gostosa? É? Tá? Tá gostosa? Gente, eu estou aqui tentando começar a arrumar o guarda-roupa, só que eu não consigo. Por quê? Eu fico aqui babando, hein? Nessa coisa gotosa. Cadê meu gotosão? É? Dá um sorrisão. Dá um sorriso gotosão. Ele tá no carrinho. Eu não me aguentei, porque aí parece que ele quer chamar minha atenção, né? Ele fica aqui resmunga, aqui resmunga, e angu, e angu, e é, e é. Aí a mamãe não aguenta. A mamãe para tudo que a mamãe tá fazendo. Né, meu amor? Olha lá, olha lá. Mas é isso aí, gente. Vou começar a arrumar o guarda-roupa. Tem muita roupa lá no maleiro, que eu guardei na gestação, que não estava servindo mais. Agora eu vou prová-las, para ver o que está servindo. Espero que bastante coisa, viu, gente? E o que não tiver servindo, eu vou doar. Né, eu sempre faço isso umas três vezes no ano. E eu vou falar uma coisa para vocês. É, toda vez que eu arrumo, sempre tem uma peça que eu falo assim, ó. Ai, eu vou usar. Vou deixar aqui, porque eu vou usar. Chega a próxima arrumação, a peça tá lá e eu não usei. O que foi? Você quer falar? Fala. E essa mão? Tá com gosto do quê? Hein? Cadê meu sorrisão? Cadê? É! Coisa linda. Eu acho que hoje não vai render essa arrumação, não. Mas, gente, é isso. Aí eu falo, não, eu vou usar. Ah, vou usar. O que que foi? Hein? Já fiz isso com as roupinhas do Noah, né, amor? Nós vamos doar o que não serve mais. E agora eu vou mexer no meu e no do Gui. Tiragem é tudo que a gente não usa, né? E sempre tem gente que precisa. Então, Oi! 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 Vocês acham que eu vou conseguir? Com essa coisinha aqui, ó. Chamando minha atenção. E acordou agora pouco. Hã? Hã? O que que foi? Você vai ajudar a mamãe? Você vai? Vai, né, meu amor? Gente, não para mais quieto. É? E é isso aí, gente. Eu vou tentar começar aqui. Hoje eu vou fazer uma sobremesa, um doce. Depois eu volto pra mostrar pra vocês.